Olá a todos, pessoal vou precisar de fazer uma ferramenta para misturar essa chapa de zinco aqui de um milímetro só que eu vou precisar de fazer vários furos e eu não quero fazer com broca, eu quero fazer tipo com vazador e aí eu vou utilizar essa válvula de cabeçote de carro aqui ó, que dá a espessura que eu preciso lá, que é oito milímetros bom, vamos usar essa chapa aqui, ela dá 11,5, vamos colocar 5,7,5 para a gente cortá-la no meio aqui ó que daí vai dar a medida que eu quero, a gente fazer o furo aqui ó, tá? então vamos cortar no meio aqui, daí a gente aproveita ela para a base, para a parte de cima e para a parte de baixo vamos cortar ela aqui vamos cortar, vamos cortar, vamos cortar os teinco e vamos cortar os ó, vamos cortar os ó. vou deixar os ó, vamos cortar os ó. Dá 8 milímetros Eu preciso de furo de 8 Então, por isso que eu vou usar essa válvula aqui Eu tenho até outras aqui Mas elas dão outra espessura Eu vou ter que usar de 8 Então eu vou fazer o furo aqui Começando aqui Em 20 milímetros 2 centímetros Eu vou ter que fazer esse furo aqui Eu vou fazer o furo aqui De 8 Passando pra baixo Pra dar 8 aqui Pra ficar alinhado o furo aqui Na chapa de cima e na chapa de baixo Tem esse ferro redondo aqui Que dá 19 milímetros Eu vou fazer um furo nele Pra gente passar a válvula aqui Tá? Já tá pré-furado aqui Eu vou usar esse ferro aqui Aqui a gente já começou a fazer a base E o apoio aqui Eu vou pôr essa chapa aqui Aqui no meio Vou colocar essa aqui Pra gente poder pôr ali E aqui Eu vou ter que deixar uma distância aqui Da válvula ficar aqui Pra quando eu bater Ela entrar pra dentro aqui Pra gente furar a chapa Aí o que que eu vou fazer aqui Eu vou já Eu vou usar esse Tem um pré-furo aqui Eu vou usar ele Eu vou furar ele Com um furo de 8 milímetros Pra gente fazer uma possível regulagem aqui Se precisar A gente fura a chapa aqui E esse ferro redondo aqui Vamos desmililar um pouco aqui Pra o furo ficar certinho Alinhado com esse aqui E se não ele fica torto Eu vou fazer um furo aqui agora Fica tudo alinhado Tipo um sanduíche, sabe? Essa aqui eu furei depois Porque eu tinha esquecido de furar Aquela hora Eu furei depois Aqui Eu pus o parafuso aqui Pra gente fazer o alinhamento Tá alinhado Eu vou encher de solda aqui Apertado Esse parafuso E com a válvula aqui Pra gente Tentar manter o alinhamento Mais perfeito possível Aqui Que isso aqui Que vai determinar O corte ali Se preciso Então eu vou encher de solda Aqui E aqui Qualquer coisa Depois eu faço o furo de novo Pra alinhar Mas Eu creio que vai Vai ficar bem alinhado Do jeito que tá aqui Bom Aqui a gente já soldou Aqui Já soldou Essa aqui ela ficou 4 milímetros 4 milímetros 4 milímetros Que daí Se eu precisar de furar Uma chapa mais grossa Não que eu vou furar Uma chapa de 4 milímetros Que eu acho que não Nem dá Mas de até 2 milímetros Eu acho que dá pra furar ainda Então fica pronto Agora O que eu vou fazer Aqui Esse ferro aqui Furei ele Aqui ficou com Esse ferro aqui De 19 Que a gente furou ali Fica assim Essa mola Eu vou pôr ela aqui Que vai ser pra quando Furar Subir Pra cima aqui Esse ferro vai ficar aqui Fica aqui Aí aqui Eu vou pôr esse parafuso Aqui De 8 milímetros Aqui Esse caninho Tem esse caninho Aqui Dá a medida De 8 milímetros Então eu furaria Um ferro desse aqui Pra fazer aqui Tipo um Uma coluna Pra segurar ele aqui Então vai ficar Desse jeito aqui Eu vou pôr Essa porca aqui Essa porca aqui Ela é travante Aí eu Aperto ela aqui E daí ela não solta Agora aqui Com esse excesso De material Aqui Eu vou cortar ele fora Vou pegar aqui Pessoal Eu ia soldar Esse parafuso aqui Mas o que eu vou fazer Eu vou embutir ele aqui dentro Vou tirar a cabeça dele aqui E vou pôr ele aqui dentro Furar aqui Pra pôr ele aqui dentro Agora eu vou comer O parafuso Um pouquinho aqui Pra ele ficar Meio chanfrado Igual a broca ali Bom Agora eu ponho aqui Fazer uma montagem Aqui Pra gente já Se apertar Se apertar ele prende Então aqui Eu creio Se eu fosse soldar aqui Teria que ter um alinhamento Perfeito aqui Que se não Ele vai prender a válvula É por isso Que eu deixei desse jeito Aqui Eu tenho mais Porque as vezes Até a solda puxando Dá diferença Aí eu teria que soldar E passar a broca de novo Pra ficar certinho Que se tiver um pouquinho Fora ele prende Agora a última etapa Aqui A gente vai fazer o seguinte Aqui já está certo Eu vou ter que cortar Essa válvula Pra fazer essa medida Aqui Pra ficar Pra tirar essa ponta Aqui fora Eu vou marcar Aqui Pra saber o tamanho Que vai cortar a válvula Olha lá Pra vocês verem Eu vou cortá-la Um pouquinho menor Do que ficou ali Ó Tá vendo Ó Tá Aqui daí É o tamanho Que vai ser Isso aqui Eu vou ter que cortar Ela Molhando Porque senão Vai destemperar Essa mola Aqui Esquentar muito É destempera Aí eu acho Que não Fica legal Não Agora aqui Quanto mais Quina Ficar Mais o corte Vai ser melhor Vou pegar Nos miril Aqui Vou deixar Bem Bem Certinho Aqui ó Tempo T Favor 2 2 2 2 3 3 Vou fazer um furinho bem aqui, ó, ó, para a válvula não ficar escapando daqui de cima. Só o aço assim, é bom enfurar com água, se você põe a óleo ali, não fura, ó, e devagarzinho, ó, devagarzinho. Molhando, bem devagar, que é muito duro isso aqui. Se ele, se ele cozinhar ali, aí não fura mais. Aqui, ó, é, para não ficar saindo o pino, vocês viram lá que quando eu bati lá saiu o pino. Vou fazer o seguinte, ó, vou pôr uma arruela aqui, ó, uma arruela aqui em cima, a mola aqui e uma aqui embaixo. E vou pôr aqui e fiz aquele furo ali de 4mm. E peguei um prego aqui, ó, cortei ele, vou pôr ele aqui, ó, para servir de pino, trava, ó. Tá? Tá? E aí, pessoal, ó, eu prendi na morsa, vou fazer isso aqui soldado numa bancada lá, aí ele vai ficar mais firme. Por isso aqui é, ó, por isso que tá soltando um pouco, ó, a solta da morsa. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó. Então ficou dessa forma aqui a ferramenta Teve que fazer alguma alteração aqui Porque aqui ficava saindo Eu podia muito bem É só dar uma porca aqui Mas se eu precisar de tirar isso aqui Pra molar Aí eu tenho como tirar esse prego daqui Pra me desmontar Tá? Ó Tá? Tá?